Bom dia, professor. Bom dia, beleza? Beleza, professor. A aula de hoje foi muito importante, viu, professor? Mexeu comigo. Sério? O senhor está falando aqui com o ex-fumante. Fumei durante 30 anos. 30 não, 20 anos. Eu não sentia cheiro, não sentia paladar. As pessoas se afastavam de mim, só aquele grupo que eu tinha, que ficavam junto de mim. O senhor sabe como é que eu parei de fumar, professor? Que jeito. Eu tenho três filhas. Hoje a mais velha que me pediu isso está fazendo 19 anos. Eu cheguei nela e falei assim, o que você quer ganhar do papai? Para de fumar, papai. Nossa. Nossa. Isso aí ia fazer cinco anos, professor. Eu não esqueço essa data. Dia 15 do 12 de 2008. Eu trabalhava numa empresa. E como você tem amigos, né? Para você ter uma ideia. No dia 15 do 12 de 2008, professor, eu peguei meu último cigarro e fiz assim, ó. Não fumo mais. As pessoas falaram para mim assim, duvido, você fuma três maços por dia. Você não consegue. Pelo contrário, você consegue sim. Só que o quê? Eu lutei. Bebi bastante água. Fiquei com medo de trocar um vício pelo outro, que isso também é perigoso. É a bala, né, professor? Você começa a trocar, né? Só que o quê? Hoje, professor? Nós estamos em 2022, né? Ela tinha cinco anos. Hoje ela vai fazer 19. Fazem 14 anos que eu não fumo. Também não recrimino quem fuma. Mas o cheiro é horrível. Isso me fez um mal danado. Eu era magro. Eu não me alimentava direito. Eu não sentia o cheiro de nada. Depois que eu parei com isso, professor, tudo se abriu para mim. As pessoas no trabalho, quando eu parei de fumar, me ofereciam cigarro. Você vê como é que são as coisas. Eu falei assim, transforma esse cigarro em outra coisa. As pessoas pegavam. Não. Devolvia. Eu falei, esses são meus amigos? Então, é um grupo, né? É um grupo. É aquilo que eu comentei no comecinho da aula. Em que grupo que eu estou? Estou no grupo dos fumantes. Mesma coisa que aquela pessoa que bebe, né? Tem o hábito de beber todo dia. Terminou o dia de serviço. Todo dia também tem que tomar uma cervejinha. Ó, eu estava nesse time também, viu? O time da bebida eu também estava, viu? Parei. Complicado. Em total, já tem, acho que, quase 10 anos que eu não tomo nada. Nada, nada, nada. Então, tem o time. E o time da bebida, o time do cigarro, quando a gente deixa de frequentar esse time, eventualmente a gente acaba afastando algumas amizades. Exatamente. É porque a gente acaba já não sendo mais interessante naquele grupo. A gente deixa de participar daquele grupo. De forma natural. Então, é aquilo que eu digo pra vocês. Não recrimine a pessoa. Sim. Saia do grupo. Entendeu? O grupo. O que é sair do grupo? Não é brigar com as pessoas. Sair do grupo é o grupo das pessoas que fumam. Eu saí do hábito do fumar. É isso que é sair do grupo. E de forma natural, algumas pessoas vão continuar com você e outras vão se afastar. Então, eu tenho uma série de, aspas e conchetes, amigos, que se afastaram quando eu parei de fumar. Exatamente. E mais recentemente, quando eu parei de beber, que faz aí uns 10 anos, mais ou menos, que eu não tenho a data exata, né? Eu lembro que foi numa época de festa junina e que a última bebida que eu tomei de álcool foi um quentão. Foi um quentão. E as pessoas, pô, mas eu vou na sua casa fazer o quê? Eu já ouvi isso aí. Conversar, conversar fora, né, professor? Já ouvi isso. Eu já convidei pessoas pra vir aqui em casa e isso marcou muito pra mim. A época me chateou, mas hoje não me chateia mais. Hoje eu tenho uma certa pena da pessoa, uma certa... Eu convidei pra vir aqui em casa, passar um dia, comer um churrasco, conversar e tal. Pô, mas eu vou na sua casa fazer o quê? Você não bebe? Falei, pô... A pessoa era minha amiga, não era minha amiga. O pretexto da gente reunir era a bebida. Eu tenho isso como um amigo de copa, professor. Acabou a bebida, acabou a amizade. Dá-me horrível de pensar. Eu perdi muito... Perdi não, né? Eu ganhei muito. E perdi, mas eu ganhei. Ali eu percebi quem quer o meu bem na realidade sou eu mesmo. E os que estão ouvindo a minha volta... Vocês me amam de verdade, né? A minha filha até hoje, ela se orgulha. Ela fala assim, o melhor presente que o meu pai me deu, não é nem um bem material. Foi ele ter recuperado a saúde dele. Uau. Ele ter parado de fumar. Depois eu fiz estudo, professor. Eu descobri que a fumaça do cigarro atravessa a parede. Você imagina o mal que eu tava fazendo pra essas crianças? O cheiro da roupa, como é que fica? Eu lembro quando eu parei de fumar, uma coisa que ficou muito marcada pra mim. Eu não me esqueço. A gente pega nos detalhes, né? Sim. É eu cheirar a minha pele quando eu parei de fumar. Eu senti o cheiro de sabonete na minha mão durante horas. Primeira pergunta por ti também. Eu, durante horas, nossa. Minha cigarro. Me cheirava. Pô, tô legal, tô bacana, tô pronto. Então, é valorizar. Por isso que eu falei. A gente precisa valorizar com o nosso cliente as conquistas. E não aflorar uma recaída, né? Ah, fumou um dia ou outro. Uma vez eu tava tendo um cliente que o vício dele era um vício um pouco mais pesado. Não entendo. O vício dele era a cocaína. Esse é complicado. É a cocaína. Ele fez algumas sessões. Tava super bem. A terapia tava caminhando super bem e tal. E aí chegou um dia lá que ele chegou lá no atendimento. Tudo esboalhado. Tava lá. Até aconteceu alguma coisa, né? Aí sentou lá na cadeira. Comecei a atender. E aí na conversa e tal, né? Eu percebi que ele tava diferente. E aí ele resolveu falar, né? Sobre. Ah, eu hoje não lentei. Fui lá na boca, lá nos parceiros lá. Peguei lá uns esquemas lá e tal. Ele já tava se sentindo um lixo. Ele já tava se sentindo um trapo ali comigo. E eu fazendo a massagem dele. No pé dele e tal, conversando. Falei, cara. Olha, quanto você já melhorou de quando você tá vindo aqui? Se você não tivesse vindo aqui, isso foi na terceira sessão, se você não tivesse vindo aqui, quanto você já teria consumido? Ah, eu tava todo dia na boca. Eu tava todo dia pegando alguma coisa. Eu tava todo dia lá. Então, o quanto você já deixou de fazer? Ah, já deixei de ir, sei lá. Ah, não vou entrar em detalhe, né? Sim. Então, falei, cara. Você precisa valorizar você. Você teve uma recaída. Infelizmente, isso faz parte do processo. Infelizmente, isso faz parte. Mas, olhe pra você o quanto você já melhorou. Porque você tá aqui, todo chateado e arrependido. Você tá aqui, ó. Tô vendo a tua cara. Você tá aí. Eu vi quando você chegou, você já tava diferentão. Verdade. Você tá falando pra mim que você tá ali incomodado, arrependido. Você tem que valorizar isso em você. Não pro lado negativo. Você sentir que você é um lixo, que você não tem força de vontade. Você tem força de vontade, mas foi uma recaída. Vamos seguir na terapia. É nessa hora que a gente entra, né, professor? Oi? Dá um up, né? Na pessoa. Aí o cara entendeu, fez mais algumas sessões e tal. E tá tudo bem. Tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, essa aula de hoje, essa live, é pra gente falar sobre isso. Valorizar o nosso ambiente. Trazer o que tem. E eu valorizo. Eu valorizo todo o momento, professor. Que nem o senhor falou aí, antes de eu entrar, eu comecei a chorar, porque eu me vi. Eu me vi nessa cena. A gente... É aquilo pra gente. Tem que ser pras pessoas que a gente ama. Porque a pessoa que a gente ama tá vindo a gente se degradar. Você tá se matando. É um prazer. É bom. Na hora, é aqui, né? O psíquico, né? Você acha que é bom, não é? Agradeça a... Eu sei que você já agradeceu muito, né? Mas agradeça muito a sua filha. Sabe qual é o nome dela, professor? Qual? Vitória. Vitória. Olha. Agradeço muito a Vitória por ela ter pedido isso pra você. Porque tem muitas vitórias por aí que não têm coragem de fazer esse pedido pro pai. Tem muitas esposas que não têm coragem de fazer esse pedido pro esposo. Por qual presente você quer de casamento? Qual presente você quer de seu aniversário hoje? Vamos sair, vamos jantar fora. Será que é esse presente que a sua esposa quer ou que o seu parceiro ou sua parceira quer? Então, pense no presente a pedir para a pessoa. Isso mexe com a gente? É, sim. E eu tinha... Eu falei assim pra ela. O pai pode te dar o melhor presente. Pai, o melhor presente você vai me dar é esse. Uma garota de quatro anos, professor. Pra cinco. Você imagina o tanto de mal que eu fiz pra essa criança. Eu reconheço hoje. É que nem o senhor falou em aulas passadas. O que você fez atrás do que você tá colhendo aqui agora? Alguma coisa você fez lá e você tá colhendo. Legal. Carlos, adorei falar com você. É sempre bom falar com vocês. Que é uma energia... Teve uma honra, professor. Vamos em frente aí. Tem a maratona, né? Espero que você saia participar da maratona. Estarei lá e no final comprarei o Madi. Já falei pro senhor. Bacana. Muito bom. Isso é fantástico. Fantástico. Eu fico muito realizado. Na verdade é essa. Eu tô muito realizado com tudo aquilo que eu venho fazendo. Vou falar uma coisa pro senhor aqui. Uma última coisa pro senhor. onde eu me senti realizado. Eu sentado aqui na minha mesa de jantar com a minha esposa e ela tem dificuldades de ir no banheiro, né professor? Ela tem... E eu faço massagens nela. Só que eu falei assim pra ela. A massagem tem que ser recíproca. É mútuo. 50% eu, 50% você. E eu reparo aqui que ela tem ainda essas dificuldades. Eu sentado com ela aqui, professor. Eu busquei nela. Ainda não fiz o Madi, mas eu preciso de um pouquinho. Eu busquei nela. Lá no emocional dela o que tava aprendendo. Ah, não. O que... Eu não sou assim. É assim mesmo. Ela começou a falar algumas coisas. Eu falei assim. Isso você fica assim. Ah, mas isso é retação. Exatamente. O que que tá acontecendo com você? Retração. Retração. Ela retraiu. Ah, não é só raiva. Não. A raiva, ela ajuda você. Você se retrai, você se fecha. Você não conversa com muitas pessoas. Porque ela é muito... Ela não conversa muito. Ela não se pande muito. Muito reservada. Aí ela... Para. Ela é reservada. É isso, professor. Fiz a massagem nela ontem. Foi pro banheiro. Só que eu falei assim pra ela. Você tem que dar uma continuidade nisso aí. Porque a massagem... Você não tem como ter ela como vício pra você. Ah, vou... Não vou no banheiro ou vou fazer uma massagem. Não. Você precisa se consertar. Beber mais isso aqui. Arrumar a alimentação que nem nós fazemos aqui. E parar um pouco. Porque ela é assim, professor. Se ela erra, ela fica com aquilo o dia inteiro. Não, eu não posso errar. Você pode errar, sim. Óbvio que pode errar. Sim. Aí você vai se consertar no seu livro. Faz parte do processo o erro. Sim. Sim. Espero que agora entenda. É, é um processo. É um processo. Por isso que eu falei. Quando a pessoa fumando... Ficou três dias sem fumar e vai lá fumar um dia. Faz parte. Está no processo. É uma batalha. A guerra não foi vencida. E a gente não pode... O que o senhor falou. A gente não pode julgar. Não pode. A gente não pode julgar. Porque é difícil. É difícil parar de fumar. Viu, professor? Já fiquei pelos dois anos da minha vida lutando contra mim mesmo. Eu sentia tudo por perto de mim. Eu sei que eu não falei ainda das minhas batalhas do cigarro. O quão difícil foi. Porque eu estava sozinho. Logo ali no começo, quando eu estava parando, aí vem as crises de abstinência. Sim. Eu sozinho não tinha um terapeuta para me ajudar. E aí, um belo dia, eu fui dormir. Deitei e fui dormir. Aí, eu acordei... Ó, é louco, tá? Um sonho sonhado. Parece enredo de escola de samba. Aí, eu estou dormindo. E aí, começo sonhando. Aí, eu sonho que eu estou fumando. Presta atenção. Eu estou dormindo. Só que eu acordo no sonho, mas o meu corpo está dormindo. Já tive esse sonho. É louco. Eu acordo no sonho, mas eu, de fato, estou dormindo. E aí, no sonho, eu começo a me condenar. Falei, cara, você voltou a fumar? Que coisa louca. Para com isso. Já se viu. Eu começando... Mas eu estou dormindo. É um sonho sonhado, magnetizado. Um sonho no sonho, né, professor? Um sonho é um sonho. E aí, tudo aquilo... Aquela coisa... E aí, aquele sonho começou a virar um pesadelo. Começou a me perturbar demais, me perturbar, me perturbar, me perturbar, me perturbar, me perturbar, até que eu, de fato, acordei. Até que, de fato, acordei. Quando eu acordei, eu comecei a pensar. Falei, cara, será que agora eu estou realmente acordado? Eu comecei a me beliscar, levantei, fui tomar água. Falei, realmente, agora eu estou acordado. Graças a Deus. Foi só um sonho. Eu já tinha pensado que eu tinha jogado no lixo, né? Sei lá, era dez dias, umas duas semanas que eu estava... Tinha parado. Mas isso é o neurônio, professor. Você, de uma hora, você está numa coisa... Eu aprendi isso. E, de repente, você para com aquilo lá dentro, eles vão estranhar. É. Está faltando alguma coisa aqui. Esse cara está me surpreendo com coisa errada, ele me surpreia com isso aqui. Não tem mais... Como é que eu faço hoje? Isso... Depois a gente vai aprendendo, né, professor? Vai entregando os atalhos e... Hoje em dia, professor, eu vou mentir para o senhor. De vez em quando, eu tomo uma cerveja na minha casa. E não me exagero. Chega, eu gosto de tomar uma cerveja, eu não gosto de tomar aqueles negocinhos assim, não gosto. Eu gosto de tomar minha cervejinha de vez em quando, quando me dá vontade. Eu não sou aquele cara que... Não. Ainda mais fazendo a reflexologia. Eu tive uma aula que o senhor falou o quê para mim assim? Não tire fotos com bebida em festas. Eu já evito colocar coisas em rede social. O senhor melhorou mais ainda. Só que por quê? A gente tem que saber o ambiente que a gente está. Eu, quando eu faço com as minhas tiras em casa e o meu... E o filho da minha esposa, que é o segundo casamento, a gente evita a bebida alcoólica. Não lembro. Por quê, professor? A gente tem que dar aquilo que a gente mais esquina para as pessoas. É um ensinamento feito. Mais? Carlão, adorei falar com você, mas sempre muito bom falar com você. É um prazer. Um abraço, professor. Fica com Deus. Vou partir com o encerramento, tá? Que bom, que bom. Valeu, Carlos. Um abraço. Um abraço, professor. Valeu. Tchau, tchau. Que bom, pessoal. Aí finalizamos hoje mais esse bate-papo, né? Falamos sobre vícios, sobre cigarro. Envolvei outras questões. Contei um pouco da minha história também. As minhas dificuldades. As minhas batalhas. Eu, desde o ano de 88, que eu não fumo mais. Estou livre, né? E tudo de bom para vocês. A maratona está chegando. Faltam poucos dias. Se você já está inscrito, se já está inscrita, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você quer trazer um amigo, quer trazer uma amiga para participar, é só você pegar o link que está na bio aqui no Instagram e colocar o link nos grupos que você participa. Ajudar pessoas. Ajudar uma pessoa que fuma, que bebe, que consome outros tipos de drogas, enfim. Traga para a maratona, que na maratona nós vamos abordar isso e muito mais. Ok? Maratona de 7 a 10 de novembro, 100% online e gratuita. De novo, o link está na bio. Um abraço a todos. Sucesso. E a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.